E aí pessoal, beleza? Mais dois arquivos pra vocês aí, tá? Veja o vídeo pra você saber a senha e se inscreva no canal se puder. Os arquivos que eu vou deixar pra vocês aí é versão pisadinha do camarote, tá? Vou deixar o playback, tá? Sampleado e vou deixar o arquivo MIDI, tá? Então você chegando no Google Drive, você baixa a pasta, né? Aí quando você for extrair, ela vai tá aí em RAR, né? Quando você for extrair, ela vai pedir uma senha. A senha eu falo aqui no vídeo, tá? Só dá mais uma olhada aqui nesse playback, né? Vamos ver o MIDI aqui como que tá? Então o arquivo MIDI não tá com letra porque eu editei, né? E o programa que eu edito não tem como colocar a letra, né? Mas nem todo teclado também funciona a letra, né? Tem muito teclado que não aparece a letra e muita gente não usa a letra também. Então pessoal, a cena que eu vou fazer pra esse arquivo aqui vai ser pisadinha, tá? Pisadinha, então quando você baixar aí que for extrair, você coloca pisadinha com S, né? Com Z não, tá? Pisadinha e dá tudo certo. Então esse foi o vídeo, espero que goste aí. Deixar na descrição do vídeo aí tá o link. E se inscreva no canal aí pra gente continuar postando arquivo aí pra galera, tá? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus